Mas antes de falar do GP, vamos direto com o menino, nosso... Quem é o menino do kart que mudou o... Antônio, a gente sempre coloca uns garotos bacanas aqui, né? O troféu era maior do que ele. Esse é legal porque esse garoto tem atitude. Já chegou chegando com os dois pés no peito, foi onde ele vai chegar no futuro. Então vamos lá, põe aí. E aí galera do Pocco Nitro, meu nome é Augusto Estanolo, acabei de fazer oito anos e sou piloto da categoria Amiguinho de Kart e fui campeão na primeira etapa no Jardim Águia de Paula's Position aqui, ao contrário, mas tá aqui, ó. E você campeão mundial, campeão brasileiro, e em breve você piloto de Fórmula 1. Falou! Adorei! Muito bom! Como é que chama? Augusto? Toniolo. Augusto Toniolo. Augusto, muito bom! Tudo bem? Muito, muito bom mesmo. Mesmo. Tomara que você seja campeão mesmo de tudo que você falou. Você viu o pôster que tem no quarto dele? Já, sim. E a personalidade do garoto? Boa! A medalha tá ao contrário. Parabéns. Olha, piloto de kart que quiser mandar, a molecada, pode mandar os vídeos pra gente. A gente sempre faz questão de colocar no ar. Não é só por questão de apoio, nada, porque, pô, é bacana de ver a molecadinha, né? Empolgada e envolvida com o automobilismo. Parabéns, Augusto. Gostamos de ver, viu? Agora a força que dá pra eles também, né, Cláudio? Sim, claro. E quando é bom, o DNA já nasce com o DNA pronto. É, ajuda e muito sempre. Que moleque engraçado, né? Só trazemos a figura daqui a pouco.